Oi gente, bem-vindo ao canal da Kevin Florencio. Já dê seu like, inscreve-se no canal e aperta no botão vermelho então. Bora lá! Hoje nós estamos com uma surpresa do Bob Esponja. Olha, ele também vem com chocolate. Alguém falou chocolate? Eu quero. Só daqui a pouco, pede pai. E vem uma surpresinha. Oi gente, alguém falou em surpresa? Eu também quero. Oi Bobão Star, você quer nos ajudar a abrir essa surpresa do Bob Esponja? Ah, eu quero, eu quero. Vou ficar junto com vocês. Uau! Nossa, chocolate! Pinkie Pie, para de pensar nesse chocolate. A gente está mais interessado na surpresa. Olha aqui. Uau! É o Lula Bolusco! E vamos ver o resto aqui. Uau, tem todos os personagens! Olha, gente, o Lula Bolusco não gosta do Patrick e do Bob Esponja. Ele é muito mal-humorado. Olha só, gente, como ele veio! Que bonito! Nossa, eu adorei muito ele! Eu vou colocar de decoração no meu quarto. Eu vou dormir com ele à noite. E agora, vamos atacar! Que delícia! Ai, meninas, eu adoro assistir Bob Esponja. E vocês? Eu também. Eu também adoro. Qual é o seu personagem favorito, Pinkie Pie? O meu é Bob Esponja. Ah, o meu é Lula Bolusco. E o meu é Sandy. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e apertando o botão vermelho. Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Beijo para todos os inscritos! Muá!